Música Debatada 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 Esse é o bonde da gola levantada Esse é o bonde da gola levantada De cabelo disfarçado Permudinha taruel O pisante e o nike choque No bolso deu nexel A caminha é gola, polo, cala, costa e elitada Esse é o bonde da gola levantada Esse é o bonde da gola levantada Levantada Esse é o bonde da gola levantada Iban Toledo Aqui vai a bola E as chicas quando olham os boliches chupam Que chupam? Que no tinto? Sim? Mas fez Finn E o pibes lhe dice Chúpem, chupem, chupem, chupem Santiago Remix Ivan Toledo DJ Com Toledo, DJ Devo asada Esse é o bonde da gola levantada Esse é o bonde da gola levantada De cabelo disfarçado, bermudinha saruel O pisante, o Nike choque, no bolso dão de Cristel A camisa é gola, polo da Lacoste é listada Esse é o bonde da gola levantada Esse é o bonde da gola levantada Levantada Esse é o bonde da gola levantada Iván Toledo Activar a gola E as chicas cuando van al boliche chupan ¿Qué chupan? Miren los tintos, ¿sí? Y los pibes le dicen Chupan, 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 chupan Santiago Remix Iván Toledo DJ Com Toledo, DJ